No dia 24 de agosto, a caravana da família Novo Tempo foi até Caruaru, no Pernambuco. Lá, na parte da manhã, cantores e apresentadores estiveram envolvidos em ações sociais e levaram o que a caravana tem de melhor, a mensagem de esperança. Mas, além disso, mostraram na prática o que é viver essa mensagem através do serviço. A caravana Novo Tempo, hoje nós estamos participando de ações sociais. E Leandro e eu viemos aqui para esse lugar, aqui é um centro de recuperação de drogados, que chama-se Desafio Jovem. E nós achamos muito importante estar aqui, porque nós estamos falando para pessoas que muitas vezes estão desacreditadas da vida. E quando a gente traz a Palavra de Deus, quando a gente traz as verdades bíblicas, dizendo que não importa o que ela faça, que ainda assim Cristo Jesus a ama, eu acho que a gente está cumprindo a missão de pregar o Evangelho para todas as pessoas. A minha função aqui é ajudar, acolher, investir na vida de quem chega aqui. Trabalhamos com aquele jovem que é dependente de droga, que para a própria sociedade é um caso perdido. Então, eles chegam aqui em uma situação difícil, crítica, situação deplorável devido ao uso diário da droga. E chegando aqui, existe toda uma estrutura. E muito cedo eu conheci a maconha, depois a cocaína, os cumprimentos psicotrópicos, depois os pequenos furtos, as prisões. Então, assim, um pai e uma mãe presentes, mas devido à amizade, eu tive um contato direto com a droga. Me tornei marginal, mas um dia a oportunidade de mudar e de vencer a droga surgiu, apareceu. Me trouxeram até Caruaru, minha família. E chegando aqui eu fiz um tratamento e me recuperei, certo? Ou seja, eu cheguei drogado e hoje eu coordeno. E com certeza tive todo esse amparo, essa ajuda. E Jesus Cristo foi quem me fortaleceu e tem me fortalecido até hoje. Apresentadores também participaram do projeto Quebrando o Silêncio, que foi uma ação cristã que aconteceu em todo o Brasil falando sobre a violência. Caruaru está envolvida, como tantas outras cidades pelo Brasil, com essa campanha bonita de conscientização a respeito do que significa o abuso na experiência de uma criança e também de gente grande que sofre muitas vezes com abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico. E nós estamos nessa campanha cristã, mais do que tudo, uma experiência de ver pessoas abraçando essa causa de quebrar o silêncio, não guardar o segredo quando sofre calado. Porque a gente tem um objetivo, é salvar, é orientar, é conscientizar a população. E para fechar a noite com chave de ouro, a família Caravana Novo Tempo se reuniu com o pessoal daqui da cidade de Caruaru para juntos, no polo de Caruaru, louvarem a Deus e ajudarem ao próximo. Quem foi assistir a programação deixou um quilo de alimento, que foi doado para as instituições visitadas na parte da manhã. Além de também terem participado da programação, louvando, assistindo e orando. Outros até lá no palco mesmo. Vem aí os apresentadores da Novo Tempo, conheci alguns ao vivo. Então é muito bom voltar a ver essas pessoas maravilhosas e participar desse grande evento aqui em Caruaru. Hoje eu virei um anjo da esperança, né? Porque eu vi o apelo do pastor ali, mostrando todo o trabalho que é feito para Novo Tempo, que o meu dinheiro vai ser muito bem investido na Novo Tempo, viu? Teve muitos momentos especiais, mas o que eu mais gostei foi a parte de Leandro Quadros, que ele esclareceu várias dúvidas. Quem nunca participou, pode participar, que é maravilhoso. E você aí de casa, gostou do que viu? Então acompanhe a Novo Tempo e saiba quando a caravana vai chegar até a sua cidade. Quem sabe a próxima não é aí onde você mora.